Aproximação do inverno e a queda nas temperaturas dos animais que são operados no Hospital Veterinário Nibave, em Orleans, precisam de cobertores. Muitos dos que passam por lá são cães e gatos que vivem nas ruas e por isso mesmo necessitam de cuidado e apoio da comunidade. O seu Leomar já recorreu ao Hospital Veterinário. Na época, o pet dele precisou ser atendido, mas tudo teve um final feliz. Agora ela está de boa, né? Está no sofazinho, tomando leitinho quente. A gente adora ela, gosta muito, né? O João chegou a acompanhar o da mãe para levar a gatinha da família numa consulta. Eles são de Lauro Miller, um dos municípios que tem convênio com o hospital. E as instruções estão na ponta da língua para a sequência de cuidados com a gata em casa. Vou, né? Vou cuidar bem dela, sempre passar o sorinho, cuidar bem dela. O hospital é uma referência e todos que são recebidos ficam agradecidos pelo atendimento dos funcionários e estagiários, equipe que está sempre a postos para ajudar. Foi maravilhoso, gente. São pessoas assim que apoiam a gente, que eu vim num momento que eu não tinha condições de cuidar da minha gatinha. A Fernanda é médica veterinária formada pelo Unibave. Hoje, atua em outro município, mas sempre traz animais que necessitam de auxílio para o hospital em Orleans. Para os animais de rua é extremamente importante. Hoje a gente tem tudo que a gente precisa no hospital veterinário, então a gente não precisa estar se deslocando para realizar alguns exames, né? Então os animais, eles são bem atendidos e é de extrema importância hoje para a região, né? A instituição já tem 12 anos de funcionamento. Algumas prefeituras são conveniadas. O hospital tem um aspecto comunitário e educacional. Fazendo estágio aqui com a gente em períodos diferentes, em média de 8 alunos por período, então eles conseguem, né, tanto estar no campus universitário, tendo as aulas em seus períodos vagos, fazendo estágio, para fortalecer ainda mais aquilo que eles aprendem em sala de aula. E a campanha começou em um lugar como esse, no corredor do hospital, onde os acadêmicos se encontravam e tiveram a ideia de fazer o inverno um pouco mais quentinho para os animais. E os animais são trazidos de uma população carente e a gente pensou, assim, num bem-estar animal mesmo, sabe? A campanha tem o objetivo de conscientizar a população de que os animais também sofrem consequências por causa do frio. A gente realmente, assim, vê bastante necessidade, já que a gente troca várias vezes ao dia, assim, o cobertor, né, muitas vezes o animal que não é acostumado a estar sempre na gaiola. Sete prefeituras são parceiras na arrecadação. A Tainá faz parte da diretoria do Centro Acadêmico e fez a ponte com os municípios. Cada administração escolheu quantas caixas receberia e onde elas ficariam disponíveis para a população. Além desses locais, o hospital também serve como ponto de coleta. A gente pretende recolher esses agasalhos na segunda semana de junho e já distribuir para esses locais, para ONGs, para famílias que não têm condições, para o pessoal carente, que não têm condições de dar um conforto para os animais. Para a diretora do hospital, esse é um engajamento importante dos alunos. Ver eles abraçando uma causa social, né, pensando realmente no paciente, no conforto dele no pós-operatório. Então não é só o fazer aqui no momento e liberar esse paciente. E a paciente fofa que estava com o João foi liberada. Vai voltar para casa aos cuidados dos tutores, que chegaram preocupados, mas vão voltar para casa mais aliviados. O animal sempre é como um ouro. O animal sempre é como um ouro. O animal sempre é como um homem. 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 Tchau, tchau.